Povo do Brasil, olha o que eles estão fazendo, agora eles ultrapassaram todos os limites. Rave com bebês, isso é um absurdo, eu vou mostrar aqui pra você, eu queria que você deixasse seu comentário e compartilhasse. Isso não pode mais ficar do jeito que tá. Nós precisamos nos posicionar, fica aqui o meu repúdio e a minha indignação. Onde vamos parar? Eles estão nos calando e nos silenciando. Isso não vai ficar assim. Assista esse vídeo e depois você comenta aí. Isso é uma aberração e um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E eles podem colocar uns buvos e foam e glow sticks around, mas o que você viu aí é o mesmo que eu vi. Men e talvez even women stripping for bebês. Mais dois moms social medias. Just before they shut down their Instagram. That same day, no doubtedly, from the international outrage they are now seeing. More signs, yet far less clothing. And then look here. She's ditched her signs. She's ditched her clothing. All to do what many would argue is the real goal here. To expose yourself sexually while holding a baby. One that you groom to like you after dressing up as a superhero. I mean, this is some real Sodom and Gomorrah type stuff. I mean, strip entertainment for kids and babies. Now, if what I've said has offended you, fair enough. But don't go using the LGBTQ plus community as some sort of shield for your anger towards me. It states that the moms who created what I suggest is a safe haven for child groomers and predators came up with the.